Boas pessoal, daqui fala Bruno Fermet e hoje eu trago a vós o meu primeiro vídeo de Age of Umpires, jogo exclusivo para o computador. E hoje eu vou-vos trazer esta nova série, que é uma série que já é um bocadinho antiga. É um jogo que foi por acaso considerado um dos melhores jogos da Microsoft, irei em 7 estudos naquela altura. Na altura eram o 1 e o 2, séries que eu vou mostrar muito mais à frente, mas vou para agora. Agora vou mostrar-vos o 3, vou passar diretamente ao 3, eu gosto muito deste jogo. Tem um bom gráfico, um super gráfico, como é que ela é o termo também. Mas porque eles têm muito gráfico. Vocês vão gostar muito desta série, eu acredito. O meu jogo está em inglês, por isso não tinha outro idioma, mas vou tentar fazer o melhor possível para vocês. Apesar do meu inglês não ser assim perfeito, tentarei traduzir o melhor possível. Bom, vamos tentar aprender a jogar. Vamos aprender o básico. Por isso, bora lá! Aqui está. Vamos monitoramento do 많은 gamelos. Aqui está! Agora basta tired. Olha a Harry Potter. Vamos ver quando jogo no Canalwood. É bem vindo de qualquer coisa para ficar aqui para vocês. Tá vendo? Ok, o que ele estava a dizer é o seguinte, se vocês tiverem confusão, por exemplo, quando estão a fazer missões na campanha, que é o que a seguir vou mostrar, vocês têm aqui os vossos objetivos, têm aqui um menuzinho em cima com os objetivos, se clicarem aqui, pronto, têm aqui as missões todas do que têm que fazer, lembrando que aqui, tal como no Senhor dos Anéis, temos os objetivos obrigatórios e depois temos as missões secretas, as missões secretas ou missões secundárias, e aqui quando selecionam a missão, podem ver, ok, têm aqui os detalhes do que é que têm que fazer, basicamente, às vezes o nome do título pode não ajudar, pronto, neste caso eu tenho que selecionar o herói. Pronto, eu estou a usar o mouse para mover isto, pronto, isto é assim, é a mesma coisa para o bardo, pronto, isto aqui é basicamente o que ele pode construir, isto vocês vão ver o que é mais para a frente, isto são as habilidades que também vocês vão ver mais para a frente, pronto, isto aqui são os recursos, pronto, isto é a parte que vocês vão entendendo com o tempo. Percebi-lhes, por lá... OK, chegaram reforços do barco, o objetivo é, tal como no Senhor dos Anéis, isto tem, é selecioná-los todos e move-los, Isto é fácil, é só... Pronto. Agora o que eu faço é movermos a ideia aqui. Agora estamos prontos. Selecione todas as unidades utilizando a mesma coisa. Agora, right-click o ground near the next flag to move further inland. Agora move on-se até a próxima banda. Selecione todas as unidades near the edge of the screen. Moving your cursor to the edge of the screen will scroll the view in the main game window. Try this now. Scroll the view to the left until you see the next flag. Igual. Yes. Igual. Excellent. Move your explorer and the musketeers to the next flag. As your units move deeper into the wilderness, notice that more and more of the landscape is revealed. Once your units have explored an area, you will always be able to see the terrain, but you will only be able to see enemy troops if you have units near them. Okay. The town center is the first building in your colony. When a game begins, you will always be able to see enemy troops and crates of resources at your town center. Resources are used to construct additional buildings and train soldiers. Your settlers will immediately start gathering resources from the crates, but you can redirect them if you like. Try this now. Select a settler. Okay. I will explain here resumidamente everything that he was talking about. Because he didn't leave here anything to talk about it. First, he was talking about the mini-map. This is a mini-map. Basically, it's the whole map. What he was talking about is that when you go exploring, you go reveling the black part of the map, the part that you've never seen. And then he said something else. This is the same as the ones that you have seen. You have the vision camp, right? But this part that is the darker part, for example, if you have here, for example, you can see enemies. You can see it through the vision camp of units, or other things. What they want... Now, I was going to talk about this at the beginning of the video. In the game, we will always have a base. Pronto. The Sons of Anandes would always be a fortaleza. This would be a center urban. With the center urban, you can pass the age of, you can create villagers, and you can create some militias. This is just for a case of emergency. For example, if you have a base of the center of the house, you can send one. And this just works one time. But this will be more to go on. Another thing. The resources are important, as I was talking about. There are three types of resources. There are gold, madeira and elemental. With these three resources, you can create new ideas, you can build buildings, you can even improve them, or even improve them. You can even pass the age of age, which is very important. Pronto. All this will involve according to your evolution and your economy. The resources are your economy. To not have more time here, I will select the audience. Now, right-click on one of the flashing trees. Now, select one of the trees. Forced there. Good job. The settler will now gather wood from the tree. Settlers can also gather food from animals and mills, and coin from mines. You'll need to gather all three resources if your colony is going to survive. That sound and the flashing shipment icon indicate that you may now send a shipment from the home city. Click on the flashing home city button now. Okay. Just resumindo here. For your colony to survive, you are dependent on the resources. You get wood just through the trees. There are other forms. There are other forms, but I'm going to go a lot more ahead. But I'm going to talk about the aldeons. I'm going to talk about how they get wood. I'm going to talk about the aldeons. The aldeons can take wood through the trees. The aldeons can also take wood through the trees. For example, these are these things. And to get food, you have two ways. Or you can build a building, which would be these buildings. This is not this one. I don't know if it's here. I've already been 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 here. I don't have made to do it. I can't do it. I've been here. I've already been here. I've 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 been here. advancing to the colonial age would allow you to construct new buildings and train soldiers. You have been given enough resources to advance to the colonial age. Select the town center. Now, click on the gold button. Then select a politician to advance to the colonial age. Let's move on to the next one. Here you have two choices. You have to take attention to the following. When you come to the next one, you can see something. This one is different. This one is for your choice. I'll choose... I'll choose this one. This one is just a mission of training. You have reached the colonial age. Build a barracks to help defend your colony. Select a settler. Constrói a barrack to help defend your colony. Click the flashing barracks button. Where is the barracks? It's a cartel. Now, place the barracks somewhere near your town center. Constrói a barrack to help defend your colony. It would be wise to train some additional soldiers to protect the colony. Treina 5. For the purposes of this tutorial, you have been given some extra resources. Select the barracks. Now click the flashing musketeer button five times. Okay. Querem que eu crie cinco destes? Uma coisa que eu quero avisar-vos. Bom, este aqui tem vários tipos de unidades. Este aqui seria tipo um piqueiro. Ele é forte contra cavalos e edificios. Este é um arqueiro de longa distancia. Ele é bom contra a infanteria. E este é um musketeiro. Ele está armado com uma maioneta. Ele é bom para bater aquele balerinho. Por acaso, ele também é bom para edificio. Vamos criar cinco. Você está treinando agora um pequeno grupo de musketeiros. Continua a agarrar recursos e explorar. Continua a juntar recursos e explorar. Ok, vamos lá. E-mail só. Eu não me lembro se havia um botão que selecionava todos os alunos. Eu sei que havia uma forma. Eu sei que havia uma forma. Ah, isto é para fazer uma marcação. E é frio. Ah, mas isto é só com amigos que funcionam. Ok. Ah, mas eu não me lembro um pouco. Esse som significa que os seus musketeiros estão prontos. E apenas em tempo, também. Os cavalos espanhados estão em caminho para armar a sua colônia. Para atacar os cavalos, selecione os musketeiros, , e então aqui, direita, a unidades dos musketeiros. Se ataca, a iron, ,, ,, ,, E aí, ,, ,, ,, ,, Você derrotou o cavaleiro inimigo e sucessivamente defendeu a colônia. Parabéns! Você está agora pronto para ir para o segundo tutorial chamado TRY A GAME. O meu herói morreu. Parabéns! Eu não consegui salvar. Mas o que eu vou dizer? Dá para levar ele se vocês se aproximarem dele. Ele está procurando lentamente. Durante este tutorial, se você estiver confusado sobre o que fazer depois, clique no botão de objetivos. Traina dois adicionais aldeões. Explorando o mundo. Vamos lá tentar. Você pode querer enviar seu explorador para revelar a mapa e encontrar mais recursos. Sim! Sim! A caravel também pode servir para pescar. Era o que eu queria dizer. Já agora tenho uma habilidade para atacar. Sim! Considera construí-se uma manor para apoiar uma população de mais. Você pode então treinar mais setelores. Sim! Ah! É uma casa. Para construir uma casa para ter mais população. Já agora está aqui em baixo a população. Isto é como no Senhor dos Anéis em que tem as grandas. Só que aqui não dá recursos. Aqui tem que construir. Oh! Primeiro de poderes. Durante a game. Return to the bomb city. Ander. Ok. Eu não vi tudo. Eu quero madeira. Eu vou precisar de muita madeira. Porque eu estou bem delimados. Avança à próxima idade. Eu vou explorar um pouco de coelho. Eu sei que é arriscado mas... Acho que não vai ser. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Você encontrou uma moneda de silva. Se precisar de coelho, você pode atrasar os seus setelores na moneda para se juntá-la. Vamos lá. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Se precisar de que tu. Agora o senhor dos anéis tem que ser uma moneda de silvação. No senhor dos anéis tem aquela boaria de silvares. Mas isto é exatamente isto. É um tesouro. Vocês estão a ver num mapa tipo um chifre. Ah! Para vocês conseguirem tesouro vocês tem que matar os intrusos. Neste caso. E só podem conseguir com um aldeão ou com este tesouro. Mas para isto tem que matar os seus guardas. Já agora quando vocês atacam ou quando vocês começam a atacar. Já agora podem usar estas habilidades. Por exemplo, o cobertor de usar. Ele matou de primeira, por exemplo. Pronto. Já agora, se vocês estiverem em perigo, vocês podem se afastar. E quando viram, matem-se. E conseguirem mais na experiência. Agora sim, vamos lá pegar o tesouro. O tesouro pode dar, neste caso, dá 50 de comida. E aí aparece. Eu vou construir uma vinheta. Ready! Eu posso passar de um... Ah, um... 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 Ok. E para melhorar este edifício, vou ter que passar de um. Como podem... Pronto. Estão tudo melhorias. Yes! Ah... Ready! You want! Yes! You want! Yes! You want! Yes! You want! Yes! You want! Eu vou... Eu vou pôr isto. As casas se constraem mais rápido. Oh! Outro tesouro! Deixei-o! Oi! You want! Yes! Eu cheguei meio confuso, porque eu já não jogaste há muito tempo. É verdade. Right! Eu cheguei para ela, se eu chegar ao melhor que eu vou. Eu cheguei alguma coisa aqui! Euっと mais! Eu preparo ini! Eu hexata-audico! Me sacra! Eu toho! Whereas eu estouuna! Ah... Ai teiaan! Nicole! É verdade... É verdade... É verdade... Você está chegando ao colonial, considera construir um barrasque para defender sua colônia. Pronto! Ele vai! Vamos lá pegar ela. Uma coisa que eu quero fazer. Já agora dá para conseguir ouro também no mar. E é infinito. É uma das outras formas que podem conseguir. Ah, temos aqui uma coisa engraçada. Quando eu passei de idade, ganhei este carro, por causa daquela escolha. Com este carro, isto vai aparecer várias vezes. Até podem conseguir isto com o poder. Vocês podem construir uma torre, só. É tipo como se fosse um aliã, mas que depois desaparecem. Uma torre é muito importante, por isso eu vou construir. Pode ser por aqui. Mas acho que aqui é um excelente. Agora tomem cuidado para não construir, senão vocês perdem. Pronto, é um carro que vocês invocam e reconstruem. E tem aqui caixinha. Olhem outras. Mais umas torres. É importante. Imenso. Pronto. Podem melhorar as torres, mas é preciso passar de idade. Eu já posso passar de idade. Eu vou passar. É porque vocês ficam mais fortes. Dois Pikmans e... Uma caravela e... Eu vou pegar... Eu vou aceitar este. Uma caravela... Comandamento. Sim. Ok. Ah, já agora. Existem um edifício em que vocês podem só construir um. Mas há coisas que vocês podem construir mais do que eu. Se é que me entendam. Podem criar mais do que uma unidade ao mesmo tempo. Vocês vão perceber isto nos edifícios. Ahm... Agora é tudo creio. Uma aliança, por favor. Ahm... Não temos madeira aqui. Ok, pega isto primeiro. Eu não sei até que idade. Ahm... Ok. Eu vou precisar de mais aliança. Oh Deus, é muito irritado. Isso aqui é muito bom. Porque agora eles estão sem truvas. Eu tenho aqui umas coisas que vocês vão gostar. Pronto, wall. Temos mais madeira. Oh, nice. Ahm... Avançar aí... Oh! Eu tenho que avançar aí na industrial. E avançar aí na industrial. Ah, mas a campanha está facilitando. Neste tutorial está facilitando. Neste tutorial está facilitando. E treinando falconetes para lutar a infantry. Considera... Oh, já percebi. Querem que eu construí edifícios de militar. Ready? Ahm... Uma das coisas que eu queria avisar é... Sim, isto aqui está facilitado de propósito. Se isto fosse nesta idade isto era 4 meses da vida. Yes? Por isso... Não os... Não os achem que seja fácil de passar de idade. Pois não é. Isto é tudo apenas montado. Pronto, é de pronto. Construir uma barraca vai deixar você treinar musqueteiros e outros soldados. Ok. Vamos começar a construir aqui outras coisas. Ahm... Já agora podem... Ah! Já agora a plantação. Vocês também podem juntar ouro. A única coisa que não conseguem juntar infinito neste jogo é madeira. Não sei que alguma coisa que vocês vão perceber o que aqui é. É tipo uma fábrica. Mas isto é uma coisa que vou falar mais para a frente. Ahm... Que é só se consegue... Já agora é só se consegue um poder. Ahm... Eu vou melhorar as torres. As torres são importantes para melhorar. Eu preciso de mais aviões. Mais, mais, mais. Mais, mais. Uma equipa não importa. Não é só importante ter mais... Outra cara. Vá lá. É importante também ter... É importante também ter... É importante também ter muitos aviões. É assim que as equipas geram. Os mais difíceis, eu canso. Ahm... Ok. Não sei. Ok. Isto é a artilharia. Ok. Isto é a parte da artilharia. Isto ao contrário dos senhores anéis. Que não é tão bem organizado. Isto sim é mais bem organizado. Isto é um quartel. Isto é um estábulo. E isto é artilharia. Pronto. Isto aqui é um arsenal. É onde serve para melhorar as tropas. E mais alguma coisa. Também vou construí-la. Acho que é importante. Artilharia é caro. E ainda consome muita população. É uma tristeza. É uma coisa que eu estou a achar que a minha população está a ter. Ela não está a trabalhar tão tarde. Pronto. Como era que eu melhorava... Como era que eu melhorava os aldeões. Pegaram-me uma penteada... Pronto, quatroster. Heil... Pronto... É que tinha... eu acho que tinha uma forma de acelerar. Deixa eu ver... Não, isto é para infantaria. Ah, está aqui. Está dividido. Ok, eu não estava a ver. Come on, Dementes. O Monasteiro? O Monasteiro? Igreja, se eu não assisto. Não sei, qualquer uma das dois. Também dá para fazer umas melhorias. Não sei se é aqui. Come on, Dementes. Como é que eu melhorava os olhos? Eu sinceramente já não me lembro, professor. Faz muito tempo que eram os olhos. Eu preciso de madeira, professor. O Monasteiro? O Monasteiro? O Monasteiro? Sim, Monasteiro? Por favor, construem umas casas. O Monasteiro? O Monasteiro? O Monasteiro? Já agora, quando chegar a vermelho, como vocês podem ver, significa que vocês já não podem construir mais. Alguns edifícios têm um limite para construir. Como por exemplo, as casas. Como diz ali Bill, Limit. As casas podem construir até 20. As torres podem construir até 70. Este aqui também só podem construir uma vez, que é um capítulo. É para fazer um edifício mais caro, mas não é muito bom. O que é esse? O que é esse? Para pegar-se tempo a curir, que dá para construir uma função. Mas é caríssimo. Mas é caríssimo. Isto é porque isto é bom. É o Odorista. Pronto, só. Juntar recursos. A ver se tem aqui alguma coisa. Isto aqui é um novo. Não serve para curar unidades. Apenas. As muralhas. Não tem aqui nada sobre... 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 Não tem aqui nada sobre o leões que pegarem madera mais não. E esse? Pois, eu não faço ideia pessoal. Será que é um mercado? Um mercado? Um mercado é importante. Sim, em algum aspecto. Apenas. Será que é um mercado? Especially the money... Monserron nunca visto há tanto tempo. E... vocês sabem que... Pesce! Ah, não! Peixe! Peixe! Não... Ouro? Yes! Venhou muito ! Sprains' colonnars... Spains' colonnars... Chegou a idade da colonia... España? Colónia Espanhola Ah ok Devem ser um É um inimigo que está por aí Acho que eu tenho que lutar Se não me engano Ok Ah cá está Era isto que eu estava a procurar Os aldeões podem Colher madeira mais rápido É isto que eu estava a procurar Ok Já está Pronto É isto que a gente está a precisar Eu vou também melhorar isto Eu não quero saber De Agora o ouro Ah uma coisa que eu vou criar aqui Um forte Isto é uma coisa que só se consegue com poder Um forte é para mim o melhor edificio deste jogo Um forte é para mim o melhor edificio deste jogo É para mim um dos melhores edificios Ele é muito bom Como diz O nome é um forte Mas é um forte grande Que é montado com um canhão Mas... Normalmente se usa um forte É uma forma de guerra Eu vou matá-lo Onde é que estão as minhas tropas? Eu não sei como era que eu selecionava as tropas todas Estou usando aqui as teclas mas não sei se é Não Não O H é para isto Não Acho que não Acho que não Se for mesmo assim Se for mesmo assim vocês tem que saber coordenar as vossas tropas Vocês tem que saber coordenar as vossas tropas Vocês tem que saber coordenar as vossas tropas Ah... O que é que eu vou fazer agora? Construir isto Eu realmente estou a precisar de mais Agora isto é uma questão de paciência pessoal Isto é um jogo de paciência Ah... Eu sei que já podia passar de idade mas... Eu ainda não Ah... Dá para criar aqui umas unidades Já agora ele também pode construir centro urbano E ainda... Isto é difícil que eu já vou Isto tem a ver com rutas comerciais Para já ainda não vimos nenhum Como se atrevem a roubar o meu ouro? Matem-nos Caramba tu és fraca assim? Que foda Eu estou inacreditável com... O ataque tão fraco que este tipo tem Eu acho que eu acabei de fazer porcaria Porque eles podem vir me atacar Mas eles morrem Vamos tentar Há mais esforço Ok Já agora podem ver os pontos de vida Já agora podem ver os pontos de vida Já agora podem ver os pontos de vida Que é Vai ter um... Vai ter um... Eu gosto destes cavazes Eu gosto destes cavazes Que são rápidos Que são rápidos Mas não são muito difíceis de montar as coisas Ok... Este é um... É um... É um que atira granada Não sei como é que se diz em português a palavra Não sei como é que se diz isto Oh... Ok... Isto era o que eu estava a falar É um... É um... É um... É um... É um... Estão muito grandes Para que vives a evoluir Para além de ser mais rápido Claro Vocês podem ter uma seleção Podem escolher os cursos Isto é excelente Por exemplo Se vocês estiverem Numa fase em que está complicado Conseguir um tal recurso Isso pode vos ajudarem muito Eu quero isto Eu quero isto Estão mais rápidos ainda, uau, extremamente rápido, reparem na velocidade que eles estão a pegar madeira, já são mais rápidos, comparado a primeira vez, estão rápidos que já acabaram com as árvores daqui, ah, onde é que eu criei, ah, boa, ah, tem madeira, é por aqui, agora não estamos tão bem no, ok, ainda tem mais uma, mas não se pode fazer ainda, já agora estes edificios têm 1000 pessoas também, neste caso aqui é, são 10, ih, também são 10, acho que tem uma forma de aumentar o limite, melhor não me lembro bem, ah, agora conseguem ver o percurso para vocês melhorar, neste caso tem 4, e depois faz esta sozinha porque vocês gostam, ah, ganhei 55 de experiência, mas eu não criei isto, ainda dá para melhorar mais um, mas tenho que passar a próxima vez, eu vou querer ouro, ah, eu vou mandar isto, e agora fiquei sem população, agora um forte tem um ícone diferente aqui, podem ver, pronto, então eu sei que este vídeo deve estar com os títulos, acho que está para 40 minutos mais isto é só para vocês apreenderem, depois vamos ter vídeos menos, talvez menos mais isso, então eu vou fazer aqui, as missões já continuamos dizendo, algumas missões podem, não sei lá, muito rápido A ideia é que vocês estão indo vendo as coisas Ok, temos aqui o nosso primeiro falconete Falconetes são expensivos e vulneráveis a cavalaria de inimigo considera-lhes proteger com a infância O que se está a dizer é que tomem cuidado com estes canhões porque eles são vulneráveis contra cavalos que utilizem a infância e a maioria próxima para defender EWIS EWIS Para mim o melhor é ter bons gols Reparem no ataque Uau EWIS Outra coisa o problema é que quando vocês deixam o cavalo ele fica mais devagar o que ele faz é ele desmonta o cavalo e deixa o cavalo vocês podem transportá-lo mas... Ok, consegui fazer uma coisa que vocês não sabem quando vocês pressionam o shift se vocês construirem isto e depois colocarem aqui para construir ele vai construir isto e isto é automático pronto, só algumas técnicas de combate que é importante que saibam se vocês avançarem à idade industrial você poderia construir mortares para destruir o centro da cidade no centro da cidade Eu sei que eu tenho que os derrotar mas... eu vou passar agora a idade 4 celulares... não, é um bocado ouro é muito ouro isto eu venho mais ouro do que... e com isto vamos mesmo melhorar a... a ruta comercial isto é muito bom como eu digo pessoal isto é um jogo de paciência já agora se vocês perguntarem se isto é até a idade 4 não, ainda tem a idade 5 que é o mais complicado de passar e é até... que é onde se constrói este edifício já a idade 4 é mais para melhorias já a idade 5 é a idade mais... a idade mais... vou agora melhorar as torres e aí ainda temos a idade 5 agora sim 4 mil de alimento e 4 mil euros eu só desejo boa sorte ah, temos aqui uma coisa a que ainda não tinha falado comandamento objetivo secreto não, objetivo primário uma coisa que não sei se vão... uma coisa que vocês vão ver é sobre isto isto aqui seria uma tribo você descobriu uma cidade nativa se você construir um posto de trading post no site de trading post perto da cidade você irá aliar com o Iroquois se vocês construírem um posto de trading post aqui vocês podem fazer como é que eu digo uma aliança entre esta tribo e... com a vossa equipa o que é que isto tem de bom? pode ter unidades novas e pode permitir... um outro tipo de melhoria vocês vão perceber isto... claro mortares são a única unidade perfeita para destruir os bairros inimigos treine mortares em sua artilera o que ele está a dizer é que é que podemos criar este tipo de unidades lembrem-se que temos que ter oh my god e um tanto de tomas aqui e enviar um pedaço de recursos oh, como atacar-te ok, eu tenho de criar homens agora hummm vou criar estes Agora estes canhões aqui é para atacar edificios e este também para atacar os outros. Ah, patai! São bons! Quero a mão que são muitos! Vou ter que mandar bem! Homens, homens, homens! Ok, melhor isto! Vou voltar a melhorar. Ah, eu não quero que vocês pararem, mas eu quero que vocês façam alguma coisa. Uau, isto são muitos! Eu não quero que vocês façam alguma coisa. Ah, vocês estão a bom fazer o quê? Estão a bom fazer! Se não está a bom fazer isso, passe por favor. Estão a bom fazer! Estão a bom fazer! Estão a bom fazer! Estão a bom fazer este tipo de unidades! Mas tem uma coisa boa! Não ocupam população! Isso é o que é bom das tribos! Vocês não ocupam população! Estão a bom fazer! Estão a bom fazer! Ok, vou evoluir isto! Ah, eu não quero experiência! Eu quero... Madeira! Eu quero madeira porque a madeira é mais complicada juntar. Obrigado! Ok, isto é o quê? Avançada... Ok, foca neste fim... Artilharia avançada... Hum, ok... Uh, as torres! Eu não entendi muito, muito bem este poder, mas vamos ver se... Vamos atacar! Um momento só! Ativou! 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 Yes! Ready! Yes! Wow! Uh, ok! Acho que já percebi! Ele evoluiu sozinho! Yes! I mean so! Avanço! Este malandro está a destruir as minhas coisas! Ok, já percebi disso! Avanço! Agora reparem que... Pronto! Basicamente... Ah! Reparem de mim até que já saí jogo! Eu vou construir... Um bom estábulo! Um bom estábulo! Pronto! Vamos começar a criar um exército pessoal! Claro que eu vou melhorar as minhas coisas! Porque eu já vi que eles estão fortes! Eles estão a criar isto para... Para isso... Vamos fazer as coisas também! Ouro, ouro, ouro! Agora reparem na velocidade com que eu ganhamos! Ouro, ouro, ouro! Agora estou bem de... Agora estou bem da aldeira! Ouro é realmente uma necessidade agora! Ouro é realmente uma necessidade agora! Ah! O que mais que vamos fazer? Posso mandar ao centro de bomba? Ou... Palmes e homens? Só quero homens! Ah! Ok! Isto é para melhorar a unidade! Estou a começar a fazer a divisão! Agora aqui! Posso tudo! Quanto é que eu preciso? 110 de coisas aí! Ok! Ó! Isto é tudo melhorias! É para deixá-los mais fortes! Ouro! Comandament! Sim! Eu ainda não sei se está parecendo de fora! Ah! Agora eu vou tratar do povo! Comandament! Isto! Isto! Ok! Este carrinho que vocês estão a ver aqui! Podem contar! Espera! Ele estava aqui! Ah! Ah! Pronto! Comandament! Pronto! Pronto! Igual! Hum! Está salvo! Comandament! Tile! Ouro já acabou! Focus! Pronto! Eu vou tirar sua Atenção! Ah! Ouro! Ah! Ok! São pessoas! Oh! Mas os jogadores não são pessoas! Ah, só está a dar uma experiência. Cadê meus homens? Espera, eu queria ir os homens ao fundo. Se estiver pronto, eu vou! Se estiver pronto, avance! Acho que vou dar uma primeira experiência. Ok, já vi. Cavalos, cavalos, cavalos! Agora podem criar as unidades da tribo no forno. Oh, não tenho ouro! Não tenho ouro! Não tenho ouro! É o que dá para atacar os meus aliões! Parabéns! Boa defesa! Não se atrevem a roubar as minhas coisas! Morra! Tem uma forma de colocar a minha equipa o mais a possível. Mas já não me lembro muito bem como era. Pronto! 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 Então vocês estão todos aqui! Pronto! Pronto! Uma das coisas que é importante deste jogo. Você poderá organizar. Pronto! 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 O que é que eu recebi o... Dei que sempre tenho um risco. Eu não queria fazer isto. Isto aqui é só para nos ajudar no mapa. Se alguém souber para os gostos do jogo, como era que eu se lhe assinava todas as unidades? Se tinha alguma forma, digam-me. Isto é o Shaddaaam. Eu já não lembro muito bem. Ok, mais coisas. Agora acho que vamos atacar. Eu não sei se vou passar a última ainda. Missile secreta? Não, não é. Caso fosse uma Missile secreta, não era fácil. Será outra ida? Não é fácil. Pode parecer fácil, mas não é. Tem dois, tudo bom. Isto é quente? Acho que está melhor. Tem duas buralhas. Tem que apertar para fora. Os canoas também dão para buscar. Ah, eu adoro este barco. Eu me lembro deste barco. Este é o meu barco preferido. Porque ele é um barco montado com um canhão basicamente. E eu por acaso adoro este barco. Quero terá o canhão de criar. Como se atrevem a ter um peixe. Para evitarmos isto de fora. Ah, força. Ok. Vamos para aqui. Começarem a criar trocas. Vamos para aqui. Eu quero vocês, que eu gosto muito de vocês. Mais uns canhões também para me ajudarem. Epa, ainda mais forte. Assim é que eu gosto. E que? Mas como vocês podem ver. Não vale nada barato a estas coisas. Vamos só colocar a figura. Um pouco mais. E o que você tem? Vem agora. Vem agora. Vem soles. Gatem estas. Vem agora. Batem estes traidores. Acho que os aldeões vão atacar. Os aldeões também podem atacar. Podem atacar. Mas é para se defenderem. Vem agora. As atit. Gui. Acho que se eu deram um banho em baixo Ah encontrei a base deles e tem uma torre Eles estão mais perto Por isso estamos destruindo Ok vamos destruir Mas vão demorar muito tempo Oh os aldeões vão para dentro Vocês tem a base para ai vocês podem Quero destruir a torre Quero destruir a torre Quero destruir uma torre Acho que é eu Uma coisa quando você Agora a música muda quando vocês atacam no centro de Uru Ela começa a ficar mais épica Por causa eu adoro esta música Existem várias E já agora começam a fazer uma torre Uma pessoa assim Agora começam a fazer uma torre A torre do centro de Uru Vocês estão bem destruindo A torre do centro de Uru Vocês estão bem destruindo Agora vocês estão pronto para jogar a campanha Procurem uma torre contra os adversários Ou vá online e competir em multipla A torre do centro de Uru Vamos simplesmente A torre do centro de Uru E novamente Ah está a falar das cartas E vitória pessoal Era só visto Mas pronto Eu também gostava de vos mostrar mais algumas coisas Não vos mostrei tudo Nem de perto Há muita coisa que podem mostrar Mas pronto Vamos acabando por aqui este vídeo pessoal Se vocês gostaram deixem o vosso like O vosso frito E no próximo vídeo Vamos mesmo conversar com a campanha Muito obrigado por terem assistido E até o próximo vídeo pessoal Tchau pessoal Fui 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 Fui